Entre as mais diversas profissões da área da saúde, a enfermagem se destaca pelas possibilidades de atuação nas mais diversas áreas. Os acadêmicos de enfermagem da Unopar contam com a estrutura moderna. Para melhorar a qualidade do aprendizado, a Unopar investiu pesado em equipamentos e instrumentos como esse. Tudo isso pensando na formação de profissionais de qualidade. Esse é o nosso laboratório multidisciplinar. Aqui a gente administra várias disciplinas. Então disciplinas básicas do curso da saúde e no nosso caso da enfermagem. Então nós administramos aqui disciplinas como anatomia, fisiologia. E é nesse laboratório que os alunos têm o contato com peças específicas. Então uma região craniana, uma região do coração, uma região no caso cardíaca. Em todo o torso, com essa parte anatômica que é o esqueleto. Então nesse laboratório a gente consegue fazer toda uma abordagem dentro dos processos da disciplina de morfo funcional e de doenças moleculares. Os alunos da enfermagem, eles entram e já tem aula prática nesse laboratório a partir do segundo período. Então no segundo período ele já vem pra cá e já tem um contato nesse laboratório. Aqui também nós fazemos a aula de microbiologia. Então toda essa parte de preparação do aluno para que a gente possa enviar eles para o campo, no caso de uma aula de campo ou um ambiente hospitalar de estágio, a gente primeiro prepara o aluno no laboratório. Tudo no laboratório chama a atenção e se aproxima ao máximo da realidade. As técnicas são praticadas nos torços anatômicos, que são essas peças que se assemelham a órgãos e pessoas. Nós temos um atendimento na faixa etária de uma criança. Pode-se perceber que nesse leito nós temos um leito com uma cabeceira um pouco mais elevada, então uma semifaule. A probabilidade desse paciente está precisando de um apoio respiratório, por isso a gente está com essa cabeceira elevada. É uma criança, diante da situação clínica dele, o que nós podemos fazer? O que nós fazemos e que ensinamos? Uma oxigenação, podemos fazer uma sondagem, passar uma sonda, tanto uma sonda nasogástrica, uma sonda orogástrica. Podemos fazer uma vesical. Nesse leito também, nós podemos fazer a organização do leito, a preparação do leito. Podemos fazer a mudança de decúbito e podemos também cuidar da parte de higiene corporal. A metodologia de ensino da UNOPAR reúne aulas teóricas e práticas. Já no quinto período, os alunos vão a campo e têm contato com situações verdadeiras. A partir do quinto período, o aluno de enfermagem já começa a ir para o ambiente de estágio. Então ele tem um primeiro contato na aula de campo, só que eu queria te dizer que ele continua tendo aula prática. Então ele tem aula externa, que é um estágio, e ele continua com aula prática. Então ele faz teórica, prática e estágio. Nós temos estágio na rede estadual e nas redes municipais. Então eles vão mesmo para a rua, eles vão atender a população, eles vão viver verdadeiramente o processo do que é ser o enfermeiro. No último ano, esses alunos fazem 800 horas de estágio. Então eles saem daqui para ambientes e especialidades já com um conhecimento básico. Uma das coisas que chama a atenção para o curso de enfermagem é que após formado, esse profissional pode atuar nas mais diversas áreas de trabalho. Nós temos um rol de possibilidades que podem ser trabalhadas dentro do processo de enfermagem. Nós temos assistência hospitalar, onde tem várias especialidades. Quais especialidades? As das carreiras, então, cardiologia, a pediatria, neonatologia, cardiologia, nefro. Então todas as especialidades, o enfermeiro tem como atuar na rede hospitalar. Nós temos também uma outra rede, que é a rede da estratégia de saúde da família, tão conhecida como postinho, que é o enfermeiro que trabalha no postinho, que vai para a comunidade. Então é aquele de prevenção e promoção, que também atuou nesse período de Covid que nós tivemos, onde nós tivemos enfermeiros atuando exatamente nas unidades de Covid. Temos também outros atendimentos que podem ser, por exemplo, nós temos auditoria, temos gestão, temos consultoria de enfermagem, temos consultoria na área de neonatologia, de amamentação, o furinho da orelha, a acupuntura, temos também estética. O enfermeiro, quando ele sai da faculdade, ele sim, ele tem espaço no ambiente de trabalho. E aí ele pode trabalhar em qualquer um desses setores.